Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo das religiões. Aula de hoje, catolicismo. Olha, nós amamos todas as pessoas independente de religião. Eu tenho muitos amigos católicos, são pessoas de bem, pessoas que temem a Deus, mas existem ensinos ministrados no catolicismo, doutrinas do catolicismo, que nós não concordamos. E por que nós não concordamos? Porque a nossa regra de fé, do cristianismo, é a Bíblia. Já aprendemos que no catolicismo tem como regra de fé a Bíblia e a tradição. Não somos contra a tradição, desde que ela não vira a palavra de Deus. Quando ela contraria a palavra de Deus, quando ela é contrária à palavra de Deus, aí nós não concordamos. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos, no campo das ideias, no campo teológico, mostrar essa divergência. Só isso. Estudo, o aprendizado, tranquilo. E tudo que eu colocar na tela, o que eu mostrar, existem provas documentais. Se você quiser a obra completa de tudo que eu ensino, eu tenho para te oferecer a série apologética. Se o material é publicado pela nossa instituição, pelo ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que desde 1983 vem ajudando a igreja brasileira no ensino da palavra de Deus. E no que consiste essa coleção? São seis volumes, com cinco temas cada volume. Aqui tem o catolicismo, o viventismo, o testemunho de Jeová, maçonaria, espiritismo, islamismo, hinduísmo. Trinta temas. Cada um deles mostrando o fundador daquele movimento religioso, a história do movimento, o que ensina o movimento e comparando sempre com a palavra de Deus. Sempre assim. Mas depois eu falo como adquirir. Chega de moleza. Vamos trabalhar. Catolicismo. A instituição do papado. Então nós já estudamos um pouquinho do magistério da tradição. E agora nós já estamos no tópico instituição do passado. Já comecei a falar do papado na aula anterior. Se você perdeu as aulas, elas estão aí no playlist. Catolicismo. Vale a pena conferir. Bem, então falando das prerrogativas do papa, o ensino católico é o seguinte. Então vamos lá. É o que o catolicismo ensina. A teologia católica. A tradição. O magistério da tradição. Pode errar o papa ao ensinar a igreja? O papa não pode errar. Quer dizer, é infalível nas definições que dizem respeito a fé e aos costumes. Então aí o terceiro catolicismo da doutrina que estamos. Está escrito isso aí. Então nós sabemos não. É só analisar a história que o papa erra. Está provado isso aí. Pede desculpa. Pede perdão. Então não bate esta informação. Está bom? Simples. Isso aí é claro. Você já deve ter visto. Se você é católico, até o papa Francisco já pediu perdão. Erra. A igreja erra. Certo? A liderança da igreja comete erros. Mas vamos para a Bíblia. Todo homem é falível. Você sabe disso. Isso tem Romanos capítulo 3, versos 3 e 4. Pois que? Se alguns forem crédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então o texto é claro. Mas vamos em frente. Mateus capítulo 23, versos de 9 a 11. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo, o maior dentre vós será o vosso servo. Então só Cristo é infalível. Não é só Deus. O homem falha. Independente da posição religiosa, o homem falha. É o que a Bíblia diz. Agora, para fazer estas bombásticas declarações, dizer que o Papa não erra, o Papa se vale da pessoa de Pedro. E ele cita a confissão de Pedro em Mateus, 16, versos de 16 a 19. Então a igreja, para defender que o Papa não erra, ela usa o texto bíblico. Vamos ver. E Simão Pedro, respondendo, disse. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, agora Jesus respondendo-lhe, respondendo, disse-lhe. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Está vendo? Então esse é o argumento da igreja católica, os teólogos, os bispos, a liderança usa esse texto para defender. Bom, então dessa passagem a igreja católica derivou o seguinte raciocínio. Pedro é a rocha sobre qual a igreja está identificada, ponto. Segundo, a ele foi dado o poder das chaves, e, portanto, só ele pode abrir a porta do reino dos céus, só ele pode ligar e desligar. Olha a argumentação. Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma, e, com isto, distinguiu aquela cidade como centro do governo eclesiástico e espiritual, que deve reger todas as igrejas em toda parte. Certo? E, quarto, finalmente, por sucessão ininterrupta, toda a autoridade dada a Pedro foi conferida até nossos dias. A extensa linhagem de bispos e papas, todos vigários de Cristo sobre a terra. Lembra que nós já estudamos a questão do vigário, o substituto de Cristo na terra. Então os papas, nessa linhagem de sucessão, são substitutos de Cristo na terra. Então está aí o argumento católico. Então vamos analisar o texto. Vamos verificar. Tu és Pedro e sobre esta pedra. Está vendo? Tu és Pedro e sobre esta pedra. Será que Jesus estava referindo a Pedro como a pedra fundamental da igreja, ou fundamento da igreja, a pedra principal? Vamos examinar. Jesus afirmou que ele mesmo era a pedra. Então está aí Mateus 21, verso 42. Diz-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram. Essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isto. E é maravilhoso aos nossos olhos? Está aí falando. Perguntando quem é a pedra. Cristo, o texto é claro. Vamos em frente. O próprio Pedro identifica Jesus como a pedra. Pedro, Atos, capítulo 4, versos de 11 a 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça da esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então quem é a pedra? Cristo. O texto é claro. O próprio Pedro está afirmando. O próprio Pedro identifica Jesus como a pedra. Então está aí. Primeira carta que Pedro escreveu. 2, versos 4 a 6. E, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, quem é a pedra? Jesus. Não tem como discutir. Agora, quer aprofundar no assunto? Aí não dá para colocar tudo, mas peça a nossa coleção. Aí você vai ver lá, tem tudo detalhado, que não é assunto, para quem está começando agora, é o suficiente. Tá bom? Agora, o mariocentrismo católico romano, que nós chamamos de mariolatria, culto a Maria. Será que é bíblico o culto a Maria? Nós amamos Maria. Deixa eu deixar bem claro que nós, evangélicos, amamos Maria. O protestantismo ama Maria. Mas nós não prestamos culto a Maria. Só prestamos culto a Deus. Então é isso que nós vamos estudar. Só que não é hoje, não. Na próxima aula. Não vai perder a próxima aula. Se você conhece algum devoto de Maria, peça para assistir a próxima aula. Tá? Mas deixa eu deixar claro aqui. Nós amamos Maria. Só não cultuamos Maria. Cultuamos só a Deus. É um assunto da próxima aula. Vale a pena conferir. Vou deixar o link aí embaixo. Copie o link. Cole lá no teu WhatsApp. Envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério. Que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa, da genuína palavra de Deus. Olha, se não é inscrito no canal, faça a inscrição. Dá um toque no sininho. Assim, toda vez que eu subir a aula, você é avisado. Já passamos de 59 mil inscritos no canal. Olha que milagre. quase 8 milhões de visualizações. Tudo isso acontecendo. Porque Deus tem abençoado o nosso ministério. E tem esse propósito primordial. O ensino da genuína, da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.